Boa noite. Começo por agradecer este convite, que é mais uma oportunidade realmente de nós testemunharmos a nossa vivência enquanto casal cristão, numa situação irregular. É com prazer e com bastante alegria que aqui estamos e que vamos tentar transmitir-vos esta nossa caminhada ao longo destes anos. O tema de divorciados, recasados e acolhidos pela Igreja é a pergunta que o nosso debate nos põe. Eu começo por dizer que eu acho que para se acolher tem que ser vontade de ser acolhido. E nós, há mais ou menos 12 anos atrás, inscrevemos o nosso filho na Catequese e na Paróquia da Veracruz, que não é a nossa paróquia de origem, uma vez que nós somos de Aradas, mas era lá que ele frequentou a escola e frequentou o pré-escolar e depois a escola e, portanto, era lógico que fosse para ali na companhia dos seus amiguinhos. Inscrevemos-o e a partir daí decidimos acompanhá-lo e educá-lo na fé cristã, tal como os nossos pais tinham feito connosco. A partir daí nasce e cresce este compromisso. Houve uma grande vontade nossa de voltar a casa. Isto, voltar a casa, quer dizer, no sentido de voltar à nossa prática dominical, à vivência da nossa fé, que tínhamos abandonado, que tínhamos deixado de fazer, por muitas e variadas razões, que não são para aqui agora chamadas. Esta grande vontade de voltar a casa foi, desde logo, muito apoiada, primeiro pela catequista do nosso filho, que era uma senhora já de alguma idade, mas com um espírito muito jovem e que nos acarinhou, sem nunca nos conhecer de lado nenhum, que nós nem sequer éramos ali, não é? Que nos acarinhou logo desde a primeira altura. E depois, pelo parco, que quando soube da nossa situação, e também sem nos conhecer de lado nenhum, nos acolheu, de forma que eu nunca esperei, porque eu tinha uma ideia completamente diferente quanto aos casais irregulares e quanto à posição da Igreja e à própria posição desses mesmos casais face à Igreja, eu digo muitas vezes que fomos adotados e até muitas vezes nos sentimos mimados. Como foi feito esse acolhimento? Olha, primeiro fomos esclarecidos sobre o que podíamos e não podíamos fazer. Quais eram os nossos limites? E isso foi muito importante para a nossa integração na comunidade. Tal como é importante para tudo na vida nós sabermos quais são as regras, quais são os limites. Lembro-me de ele uma vez dizer, porque nessa altura eu atravessava assim uma fase de... pronto, falava tudo o que me vinha, o que me ia na alma, e lembro-me dele uma vez me dizer que eu podia dizer tudo, mesmo desde que não dissesse heresias, podia dizer tudo o que me vinha cá dentro. Depois, pela participação nas Eucaristias, nos vários momentos das Eucaristias. Na nossa paróquia à Eucaristia da Catequese de Infância, o nosso filho andava na Catequese, portanto, havia sempre uma participação dos pais. E, portanto, nós éramos muitas vezes convidados a participar nos vários momentos da Eucaristia, seja na procissão de entrada, com o João, seja numa ou noutra leitura, no ofertório, ou mesmo até na Ação de Graças. Pronto, essa participação era sempre feita com alegria e com muito prazer. Depois, um dia, o Sr. Padre achou que eu que tinha algum jeito para era escrever, eu digo escrevinhar, mas ele achava que era para escrever, e então, muitas vezes, fazia alguns textinhos, algumas reflexões minhas, alguns sentidos meus, que ele, de pronto, publicava na Folha Dominical. Outra vez, surgiu um convite para uma participação num debate deste género, em Vagos, sobre a problemática também dos divorciados recasados, onde fomos fazer o que estamos a tentar fazer aqui, passar o testemunho da nossa vivência. Depois, mais tarde, convidou-nos a integrar um grupo da paróquia, a Escola de Pais, onde demos sempre o nosso contributo de forma livre, comprometida e da melhor maneira que podíamos e sabíamos, e onde sentimos sempre o afeto e o carinho das pessoas. Também sentimos alguma indiferença em relação a outras. Não posso dizer que não. Mas isso nunca impediu a nossa participação, nunca impediu que nós continuássemos, antes, pelo contrário, acho que serviu, acho que não, tenho a certeza, serviu de motor para continuarmos, porque o que nos move é a fé em Jesus Cristo, é acreditar na Sua presença em nós, na Sua misericórdia e na Sua compaixão. É isso que nos move e que nos faz continuar e que nos faz participar e que nos faz sentir parte e fazer parte daquela comunidade. Depois também houve alguém da comunidade que nos convidou para um grupo CDX, que para mim foi uma mais-valia neste percurso de aprofundamento e vivência da nossa fé, porque foi ali que eu encontrei e que eu consegui um bocadinho ultrapassar este meu handicap, esta minha dor, este meu sentido de ser um bocadinho diferente. foi ali que, na vivência da fé vivida no cotidiano, no dia-a-dia, no reconhecer da presença de Deus, da presença de Jesus na nossa vida, às vezes nas mais pequeninas coisas, naquelas que às vezes a gente nem dá tanto significado, foi ali naquele grupo que eu senti que cresci ainda mais. Portanto, isto foram formas de integração e formas de acolher em este casal que, diferente dos outros, acabou por ser igual. Depois destes 12 anos de regresso à prática dominical, mais ou menos, temos feito um percurso que nos ajudou a cimentar mais a nossa fé, que nos ajudou a procurar mais Jesus Cristo e a acolher a sua mensagem, tentando trazê-la para o nosso dia-a-dia. Esta é a parte bonita da história, não é? Porque nem tudo é evidente que este caminho não é linear. Há muitas vezes alturas em que não saímos do mesmo lugar, há muitas outras que voltamos muito para trás, há outras em que tentamos, o que apetece de desistir, mas também há muitas que andamos para a frente e vamos, e temos esse incentivo e essa motivação. Porque isto é um caminhar que traz mágoa, traz algum, às vezes muito, sofrimento, porque todos sabemos que não podemos ser cristãos em pleno. Falta-nos o acesso à comunhão eucarística, não é? Mas esta falta também foi alvo de um caminhar. E eu lembro-me que, no início, eu era assim um bocadinho, era assim um sofrimento feito revolta, revolta calada primeiro, porque ficava cá muito dentro, depois uma revolta que sempre tinha oportunidade e estava para fora. Mas também, ao longo destes anos, também foi alvo de um caminhar, porque começámos a tomar consciência de quem realmente somos, do lugar a que temos direito também na Igreja, porque somos batizados, somos crentes e praticantes. E fez com que dessemos valor a outras coisas que também são importantes e que às vezes nos passam um bocadinho ao lado. E uma dessas coisas é o valor que damos à Eucaristia e à participação na Eucaristia a todos os domingos e a todos os momentos que a compõem. Que eu digo muitas vezes que a Eucaristia não é só a comunhão eucarística, para mim, são, desde que eu esteja lá a dar o meu coração, é composta por vários encontros, com Jesus. E se eu estiver lá, de alma e coração, como disse, eu encontro-me com Jesus Cristo, ele vem até mim, mesmo que eu não vá até ele fisicamente, mas vou de outras formas. E, portanto, este caminhar também foi esse tomar consciência daquilo que nós somos, daquilo do lugar a que temos, a que também temos direito. Depois é como o nosso povo diz, não é? Quando nós perdemos algo, é quando depois lhe damos mais valor. É normal, acho que é humano, não é? E este caminho de aceitação da nossa situação serviu, que é aquela fase que eu agora me encontro, de aceitar aquilo que eu sou, somos um casal numa situação irregular, aceito essa situação, compreendo a posição da Igreja, mas este caminho que fazemos serviu muito para crescermos na fé, para sermos também cristãos mais esclarecidos e mais comprometidos, coisa que eu lembro-me que não era antes de passar pelo que agora estou a passar. O facto de não podermos ter acesso à mesa do Senhor fisicamente, claro que traz dor, e eu particularmente a mim em época-chave como a Páscoa, e digo a mim porque nós temos algum, temos maneiras de sentir diferentes em relação a este, a este aspecto, mas tomamos consciência que estar em comunhão é mais do que engolir-me assim pelos hostes, é sentir que Jesus nos recebeu de braços abertos quando decidimos voltar, é sentir que Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, em família, alargada, pessoalmente, na vida de casal, no nosso dia-a-dia enquanto membros de uma sociedade, no nosso trabalho, em todos os momentos da nossa vida. É sentir também que somos filhos de Deus, é sentir-nos amados por esse Deus e protegidos, e principalmente tomar cada vez mais consciência da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e dar graças por isso. e o facto de não ter acesso fisicamente à comunhão eucarística, eu faço e sinto essa comunhão de outras formas e consigo ultrapassar e consigo também sentir-me feliz por isso, porque sinto a presença de Jesus na minha vida de todos os dias. E agora passo ao João, senão depois digo tudo e ele não diz nada. Boa noite, eu sou o João Casco, o Sr. Bispo da Marcia e não me preferiu. Vou tentar ser um pouco mais sintético, porque ele já explicou um pouco tudo. A minha perspectiva ou a minha vivência neste problema ou neste percurso é uma... Eu irei explicar um pouco desde o princípio. Eu tive uma educação de infância de adolescente religiosa católica. Quando atingi a idade e para a universidade, fiz a universidade e puse por razões de trabalho afastei-me um pouco da parte religiosa, mais tarde e já neste percurso de trabalho tive um encontro ou um desencontro que criou uma situação um pouco estranha e bastante mais tarde, passado uns anos, arrestei comigo, portanto, pedi, tive desligado da igreja e arrestei comigo alguém que estava mais vivamente ligado à igreja. isto criou um problema porque a situação do recasado voltar a casar em uma situação irregular criou-nos ali um vazio que se manteve e também impulsionado um pouco por mesmo motivos profissionais porque eu estava fora da aveia e andava a variar pelo mundo. Entretanto, regressei e graças a Deus neste meio de tempo tivemos um cachorro simpático que nos animou a vida. Portanto, mantivemos esse percurso fora como a Luz disse até o rapaz ir para para o até ele para o infantário que foi para o infantário da Vera Cruz portanto, como ela disse nós não somos da Vera Cruz mas escolhemos a Vera Cruz como uma referência para irmos para mudar o rapaz e ele depois seguiu o percurso da escola primária do primeiro ciclo também na Vera Cruz. Neste processo há a situação de que ele vai para a catequese lembro-me que nessa altura foi uma questão de discussão que não foi porque levantou-se o problema de repente o rapaz está aqui para a catequese ou vai para a catequese ou deve ir para a catequese e de como um acordo de aduímos e a senhora está ali vai para a catequese vai seguir um percurso religioso. Nessa altura eu na minha perspectiva da minha ótica eu voltei porque há aqui um processo meu eu não gosto de dizer nada a ninguém para fazer nada que eu não faça e entendi na altura que o meu filho quando ia seguir um percurso religioso que eu entendia como correto como bomba a vida dele eu em primeiro lugar teria que dar o exemplo ou seja não posso pôr o meu filho à porta da igreja vou beber um café até ele seguir os preceitos e a partir desse momento segui e comecei a ser frequentador assíduo da Eucaristia do acompanhamento da catequese e todos o tudo que era necessário agora a minha ótica a minha perspetiva deste processo eu penso me ter afastado da igreja sempre tive uma convicção cristã muito forte muito profunda e sempre me senti muito ligado de algum modo à igreja nomeadamente e curiosamente à igreja da Vera Cruz houve mais essa coincidência e eu passei a ser um católico praticante embora irregular como a minha convicção portanto o meu amor por Cristo a minha convicção religiosa nas palavras da Bíblia de Deus sempre foram muito profundas eu passei continuei passei e continuei a ser o assíduo frequentador da igreja e na companhia do meu filho por uma convicção muito profunda e muito minha tendo em atenção aquilo que ele se referiu eu tinha a perceção de que como eu costumo dizer o meu lugar era no banco no último banco da igreja ou seja eu não precisava para ser católico para ser cristão para ouvir a palavra de Deus eu não precisava para a linha da frente ficava no meu lugar ouvia as acristias seguia-as corretamente e acompanhando todas as atividades do meu filho pronto no nosso canto como se chama dizer sempre uma convicção profunda de ter consciência do meu problema que eu nunca considerei um problema da minha situação que eu me encontrava de alguma dor porque neste processo eu tinha alguém ao meu lado porque eu é que como costumo dizer eu é que era o culpado eu é que era o criminoso e tinha arrastado alguém do meu problema e isso também pessoalmente me acrescentava uma dificuldade acrescida saber que alguém não podia ser cristão a tempo inteiro completamente a 100% por minha culpa mas esta convicção era suplantada pelo meu crepe a minha fé em Jesus e naquilo que eu estava acompanhando na Eucaristia este processo foi sempre indo é óbvio que eu também como eu vos disse não podia ser católico completo porque não podia ir à comunhão mas isto sendo uma fraqueza tornou-se numa força muito grande para mim porque obrigou-me no bom sentido a ouvir mais profundamente a atender à palavra com muito mais atenção a prescrutar interiormente qual era a minha verdadeira fé qual era a minha verdadeira crença e escapulizar por assim dizer aquilo que eu via na Eucaristia com o evoluir do tempo e das situações como nós com a luz disse eu nunca falhei uma Eucaristia neste percurso de acompanhamento do meu filho não por obrigação de ter que me acompanhar porque isso eu não faço há coisas em termos profissionais faço coisas porque sou obrigado a fazê-lo porque tenho que o fazer em termos de convicção eu faço porque acredito acredito que aquilo era o que aconteceu e neste percurso e é onde eu também costumo dizer e refaz um pouco o tema destes encontros eu quis ser acolhido mas acolhido por mim próprio eu quis entrar numa igreja sentar-me numa igreja acompanhar uma Eucaristia e sentir-me bem sair da Eucaristia peso não ir à comunhão mas ser uma convicção que estava lá plenamente e completamente satisfeito e foi este percurso é óbvio penso e pelo menos na paróquia que nós tivemos provavelmente deve ter chamado a atenção as pessoas porque eu acompanhava a catequese acompanhava o que se passava e a partir deste momento começa a acontecer um acolhimento das pessoas da comunidade porque se vocês estão se vocês acompanham se vocês são assíduos então também podem dar uma ajuda na participação da Eucaristia numa atividade da catequese numa atividade da paróquia e à abordagem logo em primeiro grau da primeira catequista do meu filho uma senhora fabulosa quer em relação ao trabalho com as crianças quer naquilo que me diz respeito na abordagem no contato com as pessoas com os pais e foi-nos solicitado essa participação nós como sabíamos que há regras e eu ao estar nesta situação a acreditar na igreja a acreditar na palavra eu sabia que tinha cumprido as regras e as pessoas do artista abordou-nos para podermos entrar a outro recurso o que nós fizemos foi falar com o paro e colocar no problema porque desde que o paro cruzasse desculpado abrisse essa porta nós poderíamos ir até um certo ponto porque eu pessoalmente também a partir desse ponto também não passaria é assim que eu acredito fomos integrados fomos recebidos fomos acolhidos e este percurso continuou foi continuando fomos integrados acabámos mais tarde por integrar e ser convidados a integrar a escola de pais da paróquia onde estamos já há vários anos este ano por várias razões pessoais fizemos um pequeno intervalo para não conseguirmos tirar a sociedade que pretendíamos temos o nosso filho a fazer o CRISMA com convicção com um fundamento muito muito interiorizado e neste percurso também de acolhimento há um atribuído à altura que se questiona há uma questão que surge surge do meu lado surge do parco surge das pessoas que é ao fim de 20 anos de casado ou com o filho num percurso de catequese muito grande com um exemplo de comunidade de possibilidade claro há esta questão será que o que lá está atrás ainda tem algum valor portanto e nesta situação eu coloquei ao tribunal de Susana de Naveiro a questão defini ou descrevi a situação que ocorreu para o primeiro casamento o tribunal avaliou e como o senhor António Marcenino referiu há pouco tive uma conversa muito importante com ele muito séria e avançámos portanto a situação era um pouco clara e avançámos nesse percurso houve uma avaliação houve uma inquirição falaram-se com as pessoas levou-se portanto todo esse processo até um limite o limite está agora pronto com um pouco de sorte eu também admito que tive o meu primeiro casamento foi um casamento daqueles quase flash imórdia-se há muitos anos pouco coerente pouco maduro e eventualmente fruto também que eu considero porque eu em primeiro nível não ia por esse caminho já tinha interiorizado a situação mas fruto deste acolhimento desta avaliação destas conversas que se foram fazendo ao longo do tempo avançamos com este processo e com um pouco de sorte e com graça a Deus provavelmente vai ter um desfecho interessante e quizás mais à frente poderemos reformular a nossa vida noutra perspetiva aquilo que eu gostaria de só de frisar em termos finais é que a luz também focou esse ponto este percurso de situação irregular ao longo destes anos de acompanhamento é óbvio que é por vezes é muito duro quer pelas pessoas quer pelos textos que se ouvem é muito duro cumprir uma eucaristia e quando chega ao fim falta algo e isto por vezes peça em situações especiais de metal de Páscoa que é uma altura perfeitamente profunda de reflexão mas também é isto que nesta situação nos faz sentir me faz sentir a mim com uma força tremenda para dentro desta situação estar numa comunidade acompanhar uma comunidade e ouvir com uma atenção e aceitar com uma atenção redobrada e interiorizada as palavras de Deus os textos e habilitar muito interiormente muito rendidamente em Jesus Cristo é isso que move é isso que me pulsiona para a frente e é isso que nos faz ao longo destes anos de situação irregular manter a assiduidade manter o acompanhamento e acima de tudo ter uma força interior que se vai construindo nesta adversidade e que nos mantém firmes e como se diz praticantes mas de primeira não sei se foi claro se expliquei é esta a minha sensibilidade